E finalmente, nesta semana, conheceremos os primeiros carros, ou pelo menos, a pintura dos novos carros para a temporada de 2023 da Fórmula 1. E se você não quer perder nada, já se inscreva aqui no Point F1 e se liga na programação desta semana, pois teremos a apresentação de dois carros para a nova temporada da Fórmula 1. E tudo vai começar na terça-feira, dia 31 de janeiro, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, teremos a apresentação do VF23, o novo carro da equipe Reiss para a Fórmula 1. Na verdade, a equipe já informou que vai apresentar a nova pintura, então o carro mesmo só vamos conhecer na pré-temporada, que irá começar no dia 23 de fevereiro, ou se a equipe fizer o tão famoso dia de filmagem, que é costume de algumas equipes colocarem o seu novo carro na pista para fazerem os 100km permitidos em algum circuito. Mas e aí, será que teremos novamente uma Reiss na cor branca? Ou será que teremos ela na cor preta com detalhes dourados ou vermelho? Bom, deixa aí nos comentários qual cor você gostaria de ver no novo carro da Reiss. E na sexta-feira, dia 3 de fevereiro, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, conheceremos o RB19, o novo carro do Max Verstappen e do Sérgio Pérez. A divulgação do novo carro, ou pelo menos a divulgação da pintura do novo carro, será em uma mega apresentação direto de Nova York. E o link para vocês poderem acompanhar essa apresentação está na descrição do vídeo. E claro, assim que for apresentado o novo carro da Red Bull, vamos trazer para vocês aqui no Point F1. Bom, nessa semana teremos a apresentação somente desses dois carros, e no próximo domingo vou trazer outro vídeo para vocês aqui no Point F1, mostrando quais outros carros conheceremos na semana. Mas já quero saber de vocês, qual carro que vocês estão ansiosos para poder conhecer logo. Comenta aí embaixo se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, voltamos em breve, um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho